boletim da Copa, Catar dois mil e vinte e dois. Quem será o novo treinador da seleção brasileira? Desde que o apito do árbitro inglês, Michael Oliver, soou no centro do gramado do estádio Education City, em Doha, no Catar, em encerrando o jogo número dez das quartas de final, naquela triste sexta-feira, dia nove de dezembro, o mundo passou a perguntar, quem vai treinar a seleção brasileira? Desclassificada depois de um jogo sofrível e sofrido, com zero a zero no tempo regulamentar, um a um na prorrogação e quatro a dois para a Croácia na disputa de pênaltis, a seleção brasileira frustrou a torcida, a crônica esportiva, os admiradores mundo afora e ficou sem treinador. Adenor Leonardo Bach já havia anunciado, ainda no período de preparação, que não continuaria no comando da Canarinho. Em campo, Tite parecia já distante dali, nem sequer esperou pela cobrança dos pênaltis, desceu para o vestiário, bem antes dos seus derrotados e abalados comandados. Como a CBF demorou na resposta, o noticiário se encarregou de gerar bolhas de especulações. Três dias depois de nomes e mais nomes especulados, a CBF se manifestou. Em nota oficial, a entidade desmentiu qualquer boato sobre o futuro técnico da seleção brasileira. O comunicado destaca que o anúncio do novo treinador e da comissão técnica só será feito em janeiro de dois mil e três. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, destacou que não comenta o assunto nem com os familiares. Garantiu que qualquer nome citado não passa de especulações. Até janeiro de dois mil e vinte e três, aberta a temporada de admissão de um novo treinador para fazer o futebol brasileiro voltar a brilhar, como nos tempos de ouro da seleção canarinho. Informações Copa do Mundo dois mil e vinte e dois, aqui na sua FM Assembleia.